Ladrão invade marcenaria no conjunto Vera Cruz 1 em Goiânia e rouba maquinários da empresa. O dono teve que fechar o negócio por falta de instrumentos de trabalho. A ação do marginal foi gravada por câmeras de circuito de segurança. A oficina que fica no setor Vera Cruz 1 em Goiânia foi alvo de criminosos. Câmeras de segurança filmaram a ação. Observe que o ladrão usa um isqueiro para iluminar os passos pelo galpão. Era noite. O homem se movimenta pelo local em busca de objetos de valor. Tenta carregar uma serra circular, mas não consegue. As imagens do circuito de segurança não mostram como o bandido invadiu o galpão, mas as pegadas sim. Provavelmente ele teve a ajuda de alguém para poder escalar a parede e subiu pelo telhado. Ele fez todo esse trajeto do lado de fora do telhado, do galpão, obviamente. E aqui neste ponto ele retirou uma das telhas que já foi reposta e teve como apoio uma dessas mesas para poder descer e fazer a limpa. O ladrão levou parafusadora, furadeira e outras máquinas pequenas. Não satisfeito, o bandido, que já foi identificado pela polícia como caverna, voltou horas depois em busca de mais objetos. Os comerciantes que tiveram um carro roubado em um assalto há poucos meses contabilizam mais um prejuízo. Ele é meu filho, eu fico revoltada porque a pessoa precisa trabalhar, esforça, compra as ferramentas para um bandido vir levar, né? Enquanto a gente gravava essa reportagem, aquela cena ali me chamou a atenção. Olha que coisa mais estranha, um senhor de trás das grades. O que foi que aconteceu? Justamente de trás das grades. Não, comigo não aconteceu nada. Isso aqui é só uma prevenção, né? A assessoria de comunicação da Polícia Militar informa que sobre a reivindicação dos moradores do setor Vera Cruz 1, o policiamento ostensivo e preventivo é feito diuturnamente na região e será intensificado.